Você não sabe ler Tudo que você quer tem que ser na marra Suas meias estão virando colinas Hoje eu não estou bem Eu não batei o perro morto Eu não batei o perro muerto Ninguém repara em você pela primeira vez na praia Depois de velho Como um rabo de peixe buzinando em La Habana Hoje eu não estou bem Eu não batei o perro muerto Eu não batei o perro muerto Isso é vida que se leve Enquanto uns andam de joelhos Outros tocam a pavana Mudar seu lugar Ou mudar o lugar Hoje eu não estou bem Eu não batei o perro muerto Eu não batei o perro muerto Mas a vitória sempre Viva a revolução Tchau Tchau Tchau, tchau.